E aí, rapaz, acabei gravando aqui, ó, tô sentando agora, vou gravar um vídeo agora aqui. Tô assentando o tijolo aqui, rapaz, mas tá, tem tijolo ruim aqui, cara. Pai, tem tijolo ruim pra caramba aqui, tá? Eu, ele tá falando pro irmão aqui, o irmão Detinho, que eu assento, eu assento, rapaz, eu assento tijolo pra caramba, só que eu assento um 4 linha, tá? Eu começo a assentar com 4 linhas, quando eu chego lá em cima, lá deve ter um túnel, então é um túnel, cheguei a encontrar, a parede encontra uma com a outra lá em cima. É, o troço fica feio, e ele aqui, ó, qual o serviço dele, fica em cima do negócio, cara. É, pê, porque tem que pagar, tem que pagar, pra fazer o serviço bom, tem que pagar, tá? Eu vou me fazer, eu faço aqui, só que, cês sabem o que é, né? O reboco, cê tem que, 20 centímetros de algum lugar, 20 centímetros de reboco, aí o véio não aguenta aqui, né? Aí, ó, aqui tá, é a construção, tá aí, jogadinho, tá quase, tá quase, já quase a metade já pronta já aqui, ó. Então, ó, a parede em cima, dá, ó, em cima, cara, ó, o véio tá lá. Eu mostrei o lado de dentro da parede, você vai ver o túnel. Faz o quê? Você mostrou o lado de dentro da parede. Ah, é, é pro lado de fora que fica, não. É, o lado de fora aqui, ó, ó, vê, ó, ó, vê o lado de fora, ó. O troço tá em cima.